Fala meus amigos tudo bem com vocês? Carlos Machado do canal CM Faça Sem Segredo Um vídeo hoje com toda a certeza do mundo é muito toque Por que eu falo isso? Porque as vezes as pessoas falam assim Carlos, eu sou doido para fazer um efeito madeira, efeito pedra, efeito piso, efeito tijolinho Eu estou doido para colocar o meu piso e eu não consigo comprar argamassa aqui na minha cidade Ou é muito caro, ou eu não consigo encontrar Poxa, Carlos, me ajuda? Tem uma forma mais fácil de fazer algum tipo de argamassa caseiro? E hoje eu vim falar para você que tem sim, tá bom? E outra coisa, quem me enviou essa sugestão de vídeo foi nossa amiga seguidora Desde quando eu tive meus primeiros inscritos, a dona Eliane, tá bom? Fico muito feliz, dona Eliane, beijo para a senhora e toda a sua família Então vamos lá, o que você vai precisar ter? Vai precisar ter cimento, areia fina, água e detergente, tá? Com certeza vai ser muito top, ó Uma peneira bem fininha, para que você venha ter realmente uma areia muito fina Não adianta você ter uma areia fina e tiver com muita impureza Então o que você vai ter que fazer? Tá vendo essa peneirazinha aqui? A gente usa para que essa peneira? Ah, ela é para tudo Para tudo, é para suco de maracujá, para coar, tirar queijo caroço Dá para fazer muita coisa Então uma peneirazinha dessa, todo mundo tem em casa Se não tiver uma dessa, você pega aquele pano bem fininho Você coar bem areia, ela vai ficar assim, ó Olha aqui, é igual areia de praia, ó Não vai dar para fazer, se for areia grossa ou média Não vai ter a mesma consistência de uma argamassa, tá bom? Então, vai ter que ter ela e vai ter que ter cimento como base Então vamos lá Carlos, me fala a medida exata aí Te falo, pode ser cimento CP2, CP3, sem problema algum, tá? Então, ó, vai ser 2 para 1 Nesse jeito já é diferente A maioria dos traços que fazem, né? Quando fala a menor parte é sempre do cimento Aqui nessa parte não Vai ser duas medidas de cimento para uma medida de areia, tá bom? Se você utilizar um pote Vamos botar um pote desse Com medida para você medir o cimento Você vai utilizar o mesmo pote para medir a areia Aqui todos os potes são do mesmo tamanho Então não tem problema nisso, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui agora, ó Vou colocar aqui o cimento e areia Ou areia e cimento Nessa ordem aqui Não vai alterar em nada Então, ó Vamos colocar Todo esse daqui E já peço a vocês, gente Se puder, deixe seu like Por que o like, Carlos? Que todo o YouTube pede Porque quando você deixa o seu like O YouTube vai entender Que você gostou E aí começa a divulgar para outras pessoas também, tá bom? Já deixo bem claro Ah, Carlos, eu prefiro comprar Compre Aqui esse vídeo é para quem não tem condições de comprar E mesmo assim quer ter algo de boa qualidade na sua casa Também não iria fazer um vídeo se fosse qualquer vídeo, tá? Só para ganhar likes Isso eu não faço Então, ó O processo agora Vamos misturar toda ela Acompanha aí Aqui, gente Depois que está bem traçado E agora você vai colocar a quantidade de água Até ficar naquela consistência mesmo De uma argamassa pronta, tá bom? Então vamos acrescentando água aos poucos Para você já ter uma noção Vamos lá Bom, gente, olha aqui, ó Depois dela já está com uma consistência bem bacana O que você vai fazer? Vai botar um pouco de detergente Carlos, qual é a quantidade? Você pode colocar aí, em média, 20 ml a 30 ml de detergente nessa medida Aqui eu estou acrescentando Estou utilizando no balde de 3,6 Duas porções dessas, tá bom? Vai botar um pouquinho menos, um pouquinho mais Por que você tem que utilizar detergente Ou então outro plastificante Para que ela não venha secar tão rápido Tá bom? Ela vai te dar ali uma elasticidade bacana Aqui na massa E não venha secar com tanta rapidez Para dar tempo que você está trabalhando Tá bom? Vamos lá Gente, na boa Olha que consistência dessa massa Que toque de massa bonita Eu fico feliz porque eu posso estar ajudando Pelo menos um pouco Cada um de vocês Olha aqui Olha a leveza da massa Olha aqui também Detalhe, né? Olha a consistência boa Aí você pode me perguntar Mas Carlos, isso daí é o que? A C1, a C2, a C3? Eu posso aplicar no chão? Não posso te afirmar Se você pode aplicar ela no chão Para fazer efeito madeira Efeito pedra Entre outros, por quê? Porque eu não fiz o teste Fazendo essa aplicação nela Nesses efeitos no chão Mas na parede eu te garanto Que vai ficar top, tá bom? Mas você pode fazer qualquer tipo de efeito Que você quiser na parede Ela pode ser aplicada Diretamente na parede chapiscada Direto num reboco Você pode aplicar direto no chapisco Você pode aplicar no tijolo de bloco Tijolo comum Não tem problema, tá bom? Ah, eu quero aplicar em cima de uma pintura Aí você vai ter que picotar a parede toda Pegar um pano úmido Passar para tirar o excesso da poeira E aí sim você está liberado também Para fazer ela em cima da pintura Desde que você faça esse procedimento Tá bom? Então agora, vamos lá Poxa, Carlos Você só fez a massa Como que eu vou saber se vai dar certo? Vamos testar Vamos lá Ó, iremos aplicar aqui, gente Nessa parede aqui Que está com uma textura Com argamassa Uma textura com argamassa branca Então iremos já utilizar em cima dela mesmo Lembrando que você pode fazer a aplicação Direto no reboco Você pode fazer Isso, claro Eu falei Efeito pedra Efeito madeira Efeito tijolinho Com ela Você pode estar fazendo a aplicação Direto no tijolo de bloco Ou tijolo cerâmico Sem problema nenhum Pode fazer para você rebocar Sem problema Tá bom? Então agora vamos fazer a aplicação Ó A gente tem que ter na teira de aço Uma espátula Então Vamos fazer a aplicação aqui Lembrando Já umedeci a parede Você pode também Tem que umedecer toda a parede antes Para ter melhor aderência ainda Tá? Vamos lá Olha que topa Pera aqui Que topa Ó Ó Essa é a gamassa pura Ó Vamos lá Vamos ver se ela é boa É muita coisa boa Fica aquela massa bem macia Para você deslizar ela com facilidade na parede Ó Fica aquela massa bem macia 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 Essa daqui foi uma demão, uma demão em cima de uma textura, se você passar ela direitinho e agora iremos fazer o processo de camurçar já o suficiente. Se você for fazer em cima de um tijolo, você passa duas demãos, passa a primeira demão e espera secar em uma base de uma, duas horas, dependendo do clima que estiver na sua região e aí em sequência passa a segunda demão e espera puxar mais um pouco para camurçar. Depois que eu fizer a camurça, eu vou mostrar para você, dentro dessa quantidade que foi duas medidas naquela lata, aquele pote, tinha duas medidas de 3,6 kg ou litros, você pode colocar ali de cimento e uma, ou seja, 7 kg de cimento e uma medida do mesmo pote de areia, tá bom? Que é a quantidadezinha ali, para você já ter uma noção de quanto que rende para você fazer aí na sua casa. Agora, vou esperar puxar um pouquinho para a gente fazer a nossa camurça. Agora, gente, já está na hora de fazer a próxima etapa, que é o quê? Fazer a camurça. Vou estar utilizando aqui essa ferramentazinha aqui, que é da marca... Eu não vou falar o nome porque eu não me patrocino, mas você pode estar utilizando uma ferramentazinha dessa daqui ou você pode estar utilizando um pedaço de colchão velho, rádio da sua sogra ou então você pode estar utilizando aquela esponjazinha de lavar louça para estar fazendo. Como que eu vou saber o ponto, Carlos? O ponto é simples. Você vai colocar a mão na parede. Se a argamassa não colar na sua mão, já significa que já está na hora de fazer esse processo, tá bom? Aqui perto de você também um balde com água e vamos fazer esse processo. Movimentos circulares, tá? Vamos lá. Veja se o canal CM está de brincadeira em serviço. Produto com qualidade, tá bom? Você pode fazer algo de qualidade na sua casa mesmo gastando pouco. Que perfeição, hein? Isso pra um reboco. Imagina pra você colocar um piso, pra você colocar um azulejo, pra você fazer um efeito. Olha que acabamento fino. Olha que acabamento top. Olha aí. Olha que sensacional. Agora vamos mostrar pra vocês quanto que rendeu, né? Não adianta eu mostrar como fazer também sem você ter uma certeza de quanto que rendeu a massa. Ó, uma trena. Dá uma olhada aqui pra ver quanto que rendeu. Vendeu até aqui. 2,15 por 1,60. Em média aí, só esse pouquinho de massa que fizemos. Em média, 2,70 metros. Tá bom? 2,7 metros quadrados. Quase 3 metros quadrados com apenas esse pouquinho de massa. Valeu a pena ou não valeu a pena? Olha que toca essa parede que ficou. E então pessoal, gostaram do conteúdo? Eu espero de todo meu coração. Esse vídeo eu fecho muito carinho pra cada um de vocês. Com muito respeito. Um passo a passo bem detalhado. Se você gostou, como eu disse no começo do vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. E ó, muita coisa boa no canal e muita coisa boa está por vir aí no canal. Tá bom gente? Fique com Deus e até a próxima.